Olá amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal História é Ciência, aqui nesse calor aqui, garanhuns, né, está muito quente. Hoje eu gostaria de falar, já caiu no Enem algumas questões parecidas sobre essa temática que eu vou falar na redação principalmente, mas não só para enfatizar a importância de você ter esse conhecimento em mente para o Enem, vestibular e tal, mas também como uma reflexão de vida, né. Eu estava fazendo minhas leituras esses dias, vendo alguns filmes, né, então eu assisti novamente, né, a trilogia Matrix, e o livro que eu já citei outras vezes aqui, né, de Aldous Hollies, né, Admirável Mundo Novo, né, então eu gostaria aqui de trazer essa reflexão com vocês sobre a questão da Matrix. O que é a Matrix? O que é o Admirável Mundo Novo? O que é que nós estamos vivendo até agora? Bem, desde criança nós aprendemos a seguir toda uma linha, né, toda uma estrutura de sistema. Primeiro somos educados pelos pais, depois vamos à escola, né, o ensino infantil, né, aí vai até a adolescência, o infantil juvenil, aí vem o ensino médio, aí vem a universidade, já adulto, né, trabalho, aí cada um vai pro comércio, é, o médico, professor, advogado, enfim, cada um vai escolhendo aí suas profissões de acordo com as circunstâncias que a vida vai lhe oferecendo. Mas a gente fala constantemente sobre, é, liberdade, democracia e tudo mais, mas a gente não faz pra uma reflexão, assim, é, aprofundada sobre o que é isso. Muitas vezes a gente fala da boca pra fora, mas, é, não tem uma análise, é, totalmente, é, crítica sobre esse assunto. Então, por exemplo, nós acreditamos que realmente vivemos em um sistema democrático, porque temos a liberdade de, em dois em dois anos, né, de quatro em quatro anos temos as eleições presidenciais e as eleições, né, municipais, né, também em quatro em quatro anos, mas o intervalo de uma pra outra é dois anos. Então, temos a liberdade de escolher vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, é, presidente e tudo mais. É, temos, é, a liberdade de nos matricularmos na escola que nós queremos, é, de acordo com as nossas condições financeiras, né, é, porque muitas vezes você quer se matricular num colégio particular, mas você não tem condições, você escolhe um público. Aí você tem a liberdade de escolher uma escola pública, né. É, enfim, temos liberdade de escolher determinados esportes, que praticar, o que assistir na televisão, embora, é, é, a televisão, ela tá faltando uma diversificação, né, né, de entretenimento, principalmente o entretenimento inteligente, mas, teoricamente, nós temos uma variedade de canais de televisão onde nós podemos escolher, né, o que assistir em cada um deles. É, e nós acreditamos fielmente que isso aí é uma democracia e que essa é uma realidade, esse é o mundo real. Mas eu pergunto, é, onde está a realidade nisso aí? Será que realmente nós fazemos essa escolha de assistir determinado programa de televisão, é, assistir, sei lá, determinado jogo esportivo, de qualquer esporte, é, escolher estudar pra alguma coisa, seja uma escola ou uma universidade, um curso técnico, é, será que essa escolha, é, em boa parte das vezes, é, será que essa escolha foi realmente nossa ou alguém escolheu por nós e nós apenas seguimos o caminho? Porque tem tanta gente na universidade que não produz. Assim, será que ele realmente fez a escolha de seguir aquele curso ou ele simplesmente deixou que escolhessem por ele, por uma pressão dos pais ou da sociedade, é, ou com uma forma mais rápida de ganhar dinheiro? É, a mesma coisa pra um determinado curso técnico, onde muitas vezes você vê que aquela pessoa não tem paciência pra aquele trabalho, mas, é, sei lá, foi ensinado que seria mais fácil pra ganhar dinheiro e ali ela vai. Então, será que ela realmente teve uma escolha democrática ou ela foi impulsionada por algo, por alguém, por algum setor da sociedade? Então, a gente vive muitas vezes, é, fazendo escolhas, mas pensando que essas escolhas são nossas, mas, muitas vezes, essas escolhas podem não ser nossas, talvez, por isso, muitas vezes, a gente não produz o potencial que nós, geralmente, temos para produzir, né? Talvez seja esse um dos fatores. É, e aquela questão que sempre engloba os filósofos, né? Por exemplo, da caverna de Platão, né? Que tinha aquele pessoal na caverna, onde acreditava que ali era o mundo real, tal, mas aí um deles viu que era apenas uma sombra da realidade. E ao sair da caverna, ele encontrou um mundo diferente, onde tinha a luz, né? Onde tinha a fogueira, né? Na metáfora. É, e quando ele vai falar para os outros da caverna, o pessoal começa a ignorá-lo, né? Ele não vai começar a aceitar o que ele está falando, porque eles estão acostumados com aquela realidade deles ali. E aquela realidade nova que ele estava trazendo, é, não se adequava à realidade que aquele pessoal acreditava ser a realidade na caverna. Mas ali era apenas uma ilusão, eles estavam vivendo em uma ilusão, e a realidade era aquela fora da caverna. E será que nós não estamos dentro de uma caverna feita pelo sistema educacional, pela política, pela religião? Será que tudo isso não é um tipo de caverna, um tipo de matrix, né? Um mundo onde nós imaginamos como real, mas que na realidade é apenas mais uma forma de nos prender a algo ou alguém? Será que quando nós adentramos nesse mundo, fazemos determinadas escolhas políticas, filosóficas, científicas, religiosas, será que somos nós mesmos que escolhemos ou deixamos que outras pessoas escolham por nós? E nós apenas vamos seguindo um condicionamento imposto por um grupo de pessoas, né? Um grupo, é, um, entre aspas, maior poder intelectual ou um poder financeiro maior, é, propaganda indista, e nos deixamos influenciar por isso. É, é, como aquela questão, é, quando tem o filme Matrix, no segundo filme, o Reload, é, quando tem o diálogo entre o Neil e o Smith, né? Que era o agente, onde ele, é, está liberto da Matrix, ele já não é mais uma máquina, ele consegue agir livremente da Matrix, é, ele... E aí, ele tem aquele diálogo aí, pra quem assistiu o filme, já sabe, pra quem não assistiu, eu recomendo que assista a trilogia, é, onde ele fala, né, que o Neil foi quem libertou ele e tudo mais, mas depois ele chama a atenção. Mas a verdadeira razão de estarmos aqui, não é a razão de sermos livres, mas a razão de não sermos livres. E nossa vida tem que ter um propósito, tem um propósito, a vida é inútil. Então, aí eu pergunto, será que nós estamos realmente, é, criando um propósito pra nossa existência, um sentido? Nós estamos realmente fazendo a vida ter um sentido? Estamos criando um propósito pra nossa existência? Ou apenas estamos vivendo apenas o condicionamento que foi imposto pra gente seguir? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Se nós realmente fizemos uma escolha realmente nossa, ou essa escolha foi uma escolha feita por terceiros? E nós apenas seguimos, né, como as ovelhinhas, né, segue as ordens do cão pastor. É, a Matrix, né, no filme mostra que é todo um sistema, né, político, administrativo, é, como eu citei, tem a religião, tem a escola, é, que tudo isso forma a nossa opinião. Mas não nos permite muitas vezes pensar por nós mesmos, porque uma pessoa que pensa por si mesma é perigosa pra um sistema. No caso do filme, quando o pessoal começa a questionar a Matrix e sair da Matrix, se torna um perigo pra aquele mundo que estava condicionando, né, aqueles seres humanos a acreditar que aquilo ali era a realidade. É, como no livro do admirável Mundo Novo, de Aldous Hulley, quando o Selvagem, né, começa a fazer a rebelião e contestar lá, pra que o pessoal enxergue que eles estão sendo escravos, que eles não estão vivendo uma realidade, né, um mundo real, um mundo verdadeiro. Então, foi uma ameaça ao sistema que estava ali implantado. Então, a pergunta é sempre boa fazer, né, se as escolhas, elas são realmente nossas, ou se as escolhas são dirigidas, é, por fatores externos. É, por um sistema que já vem, é, totalmente planejado, administrado, orquestrado, é, por pessoas que vieram antes de nós. E aí, se nós realmente adquirimos nossa capacidade crítica de, é, refletir e fazer nossas próprias escolhas, ou seguimos o condicionamento, como no filme mostra, a grande maioria das pessoas, né, segue a pseudo-realidade, que na realidade é uma ilusão. como num diálogo, no primeiro filme, é, onde o, o Morfeu, né, tá dialogando com o Neil, que é a Matrix, o que é? A Matrix é um sistema, um sistema que faz você, é, é, você seguir todos os padrões da sociedade. Aí vai falando, nós temos professores, advogados, médicos, engenheiros, todos são apenas o que? Uma ferramenta do sistema. E enquanto essas pessoas não abrirem a mente, elas não estão preparadas pra enxergar realmente a verdade, é, do mundo. Apenas vão seguir um padrão que já foi implantado na sociedade, pra que elas possam seguir o seu condicionamento. Uma imposição, muitas vezes, camuflada de uma democracia, pela liberdade que você tem de comprar determinados produtos, é, de ir pra determinado lugar, viajar pra A ou pra B, mas não consegue enxergar todo um, um sistema político-administrativo, que te condiciona, que te reprime, é, que não faz você exercer toda a sua capacidade, é, intelectual, toda a sua capacidade reflexiva. Então, aí, vem a pergunta novamente, o que é a matrix? Isso é bom que cada um que está vendo esse vídeo, é, faça a sua própria reflexão, sua própria análise, e tente descobrir por si mesmo, o que vem a ser, né, a matrix. Bem, era só isso, gostaria de agradecer a todos que estão inscritos no canal. Completamos agora 95 inscritos, ao completar 100 inscritos, os melhores comentários, o que tiver o melhor comentário, ou os melhores comentários, dependendo do caso, serão sorteados aí com alguns livros. Então, participem aí, é, curta a minha página no Facebook, né, a página do História e Ciência, é, e divulguem aí nas demais redes sociais, né, nos grupos, nas páginas, é, com os amigos de vocês, e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.